E moçada, este era o meu maravilhoso estúdio, até com o meu quadro, mas os meus parceiros, o Messias Charlie, o baiano, a minha filha, entendeu, aqui, ó, todo mundo fugindo do estúdio, destruíram o meu estúdio, destruíram, olha só, tiraram o meu chroma key, tiraram meus quadros, os meus dois quadros, olha o que fizeram no ar-condicionado, moçada, o que eu faço? Destruíram, botaram uma bomba, olha aqui o meu camarim, olha o que fizeram do meu camarim, moçada, eu posto com isso, olha no chão, olha, destruíram todo o meu estúdio, como é que eu vou gravar as luminárias, todo mundo correndo, ficando na porta, saindo os destruidores, então, moçada, essa era a parte que não era muito legal, agora, sabe qual que é a parte legal? O meu estúdio novo vai ser muito mais legal do que esse, a partir de depois da manhã, a gente tá no estúdio novo, com novas aulas, pra concursos militares, para vestibulares e para Enem, então, dá uma última olhada, aqui, ó, na minha filha que tá fugindo, no meu diretor de estúdio, esse canalha que quebrou tudo, no meu quadro, e é isso aí, depois de amanhã a gente tá no estúdio novo, muito mais legal, espero vocês, um beijo e fiquem com Deus.